Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso Terra Boa deste domingo. Domingo especial, domingo do Dia das Mães. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Confira comigo agora os destaques desta edição. Vamos falar do turismo rural que cresce a cada dia no Brasil. Do eucalipto, a espécie de árvore de uso industrial mais plantada no país. E uma reportagem especial sobre ser mãe, que é um grande desafio. O Terra Boa começa agora. Que bom ter a sua companhia na manhã deste domingo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Você, mamãe, parabéns pelo seu dia. Hoje é o Dia das Mães. Um beijo para todos vocês. Nós estamos aqui na Fazenda Experimental da PUC Paraná, município da Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Com a loucura das grandes cidades, muita gente tem optado em passar grande parte do tempo no campo. O ano de 2020 foi escolhido pela Organização Mundial do Turismo como o ano do turismo rural. Muita gente vem se adaptando melhor no campo do que nas cidades. Nós começamos o Terra Boa de hoje com esta reportagem especial. Veja. O lugar ideal para quem quer fugir da agitação da cidade. Aproveitar a natureza, os animais. Nessa fazendinha, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, isso é possível. Ideia do Celso, que aproveitou o espaço para dar vida a um sonho antigo. A ideia já existia há muitos anos, mas ficou lá na gaveta, guardadinha, até surgir a necessidade de a gente fazer a fazendinha com a pandemia. Porque o outro setor da nossa chácara faz eventos, parou tudo. Aí com isso nós colocamos em prática. O turismo rural, assim como acontece aqui na fazendinha, realmente ganhou força durante a pandemia. É o tipo de turismo que proporciona a vivência dos aspectos culturais e naturais da região. É uma imersão do turista nas atividades do campo. O turista identificou isso e está vendo isso como um benefício realmente de levar a família. Então o pessoal está aproveitando as férias nos finais de semana, nos feriados prolongados, e identificando isso no turismo rural. Ele é importante porque ele movimenta duas cadeias. Ele movimenta a cadeia agrícola e a cadeia do turismo. Então a importância é uma importância para o turismo, propriamente dito, depois da pandemia a mais, porque aumentou o volume de turistas. E eu acredito que deve, pode ser uma vitrine para os produtores do mundo rural responsáveis. Este, o turismo, será uma grande vitrine. E por isso dá importância. A importância é tanto no turismo quanto no mercado rural. O turismo rural cresce 6% ao ano no mundo todo e é a opção de 3% dos turistas. O Daniel é um exemplo. Quis trazer a família para conhecer uma realidade diferente. Eu acho uma grande oportunidade de pessoas terem conexão com a natureza e com o ambiente externo, com os animais também. A gente vive num ambiente urbano, né? E as crianças, às vezes, não têm nem conhecimento de onde vêm os produtos que consomem. O produto para as crianças é uma atividade bem interessante. Eu estou achando um lugar muito legal e bem simpático. Os animais são bem bonitinhos e bem legais também. Eu gostei de tudo. Mas o turismo rural vai muito além de somente abrir a propriedade para visitação. No caso do Celso, a responsabilidade é enorme. Administrar uma área de 60 mil metros quadrados, com cerca de 600 animais, 20 funcionários e 300 visitantes por dia, exige muita dedicação. O dia a dia aqui é bastante intenso, né? Todos os animais precisam ser tratados. A visita mensal da veterinária, as vacinações. Enfim, tem muita coisa a ser feita. Hoje é tudo belo e maravilhoso, mas existe todo um trabalho de uma equipe. Mas é bastante promissor e bastante agradável trabalhar com isso. Eu quero isso. Não é porque eu estou ouvindo a Andréia ou você falar sobre isso. Porque eu mudo o meu formato de vida. E as novas gerações, então, quem quer isso? Quem vai tocar esse negócio? É um perfil diferente daquele produtor que acorda de manhã e vai trabalhar no campo. A gente tem que convencer o quanto o turismo é importante com uma atividade econômica. Então, trazendo isso realmente com uma geração de renda e, principalmente, uma geração de emprego e não deixando que aconteça a evasão rural. E com a retomada do turismo, a área rural deve se destacar ainda mais. E a fazendinha, que começou como um plano para sobreviver à pandemia, agora é um plano para a vida toda. Nós gostaríamos de ampliar. Ampliar no sentido de ter mais animazinhos. Gostaríamos de ampliar. Ter um restaurante mais ainda voltado para a questão rural. Nós temos um pouco de limitação de espaço hoje, talvez construir. Mas a fazendinha não para mais. A fazendinha veio e veio para ficar. Música Agora vamos falar do eucalipto. Atrás, uma plantação de eucalipto. É a planta industrial mais plantada no Brasil, a mais cultivada. O eucalipto serve para quase tudo. Para medicamento, tecido, para lâmina, para o papel, até para a perfumaria. Tem reportagem especial sobre o eucalipto. Veja. Frondosas e que cobrem boa parte do país de verde. Só pelo seu formato reto, já dá para saber que estamos falando do eucalipto. Antigamente, seu tronco era usado para se fazer postes de energia. Isso antes. Hoje, se faz muito mais. Nesse sítio, em Bocaiúva do Sul, no Paraná, esse produtor rural colhe eucalipto para fins da construção. Aqui sai escoramento para construção civil, para construção de barragens, também lenha para caldeira. Da plantação até a colheita é rápido. De 5 a 8 anos, já se tem uma árvore deste tamanho. No Brasil, dos 9,85 milhões de hectares de florestas plantadas, 75,2% é de eucalipto. E a região com mais hectares de área plantada é o sudeste, com 48%, seguida do centro-oeste, sul, nordeste e norte. É tanto eucalipto que, se a gente juntar essa área, corresponde a três vezes o tamanho do estado de Sergipe. Além da quantidade, tem que ter qualidade. E o Cleverson explica como. Tem que cuidar muito no plantio, né? Tem que tomar cuidado, assim, o primeiro mês tem que ter alguém na plantação nova cuidando por causa da formiga. Mas não é nada, assim, de muita dificuldade. Bem, bem tranquilo. De árvores como essas daqui, dá para se aproveitar de diferentes formas. E uma delas é na construção, como desse galpão aqui, que foi feito 100% de eucalipto. E se na natureza é assim, na indústria é uma infinidade de produtos. Fraldas, embalagens e lenço umedecido são alguns dos diversos produtos feitos do eucalipto. Washington Magalhães é pesquisador da Embrapa Florestas e diz que isso é só 1% do que se dá para fazer com a base da árvore, a celulose. O que se usa muito é a celulose, mas composta com outros materiais. Então você adiciona plástico na celulose, você adiciona alumínio na celulose. O que a gente está tentando fazer é substituir esses plásticos e esses filmes metálicos por filmes com nanotecnologia, ou seja, com a nanocelulose. E para o futuro, Washington diz sobre esse material branco, a nanocelulose, uma tecnologia feita da celulose e vegetais. E através dela, o pesquisador fala de produtos que poderão ser feitos com um custo de produção menor e a qualidade superior. Com ela a gente transforma em nanocelulose, com essa nanocelulose permite que a gente faça uma membrana fina e que o custo é mil vezes mais barato que uma membrana feita de bactéria, que é uma membrana que já está no mercado. O resultado é excepcional. Embora a nanocelulose para produzir seja mais cara do que para produzir a celulose, mas a gente consegue fazer produtos que no final das contas vai ser mais barato. Agora uma reportagem sobre esse dia das mães. Dia especial para você mulher, mãe que nos acompanha agora. A gente sabe, todos nós sabemos, ser mãe não é fácil. É um desafio todos os dias. O trabalho, a lida da casa, os filhos. Agora imagine então a mãe no campo. É aqui nessa propriedade rural, na comunidade de Conceição dos Correias, em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba, que vive a Rosemari. Foi nesse lugar que a agricultora começou sua história. Mais jovem eu trabalhava com meus pais, levantava de madrugada, ia para a roça, cuidava da casa com 13, 12, 13 anos já. Aí casei, vim morar aqui na comunidade da Conceição dos Correias e aqui a gente construiu a nossa família. Hoje a gente é agricultor orgânico, já faz 20 anos, no início a gente era agricultor convencional, o meu marido era muito doente e acabamos passando daí para a agricultura orgânica e graças a Deus nunca mais ele ficou doente. Então aí a saúde é o que prevaleceu para essa mudança nossa para o orgânico. Rosemari tem dois filhos, a Luana e o Maiúson. Para a agricultora, a oportunidade de criá-los no campo foi um presente. Se criam aqui, ficam perto da mãe, os filhos não saem longe. Tem a sucessão no campo, que muitos filhos saem, vão trabalhar na cidade e não ficam com a gente. E eles não, eles estão aqui. Então isso deixou a gente muito feliz. É claro que ela também enfrentou algumas dificuldades, mas nunca desanimou. A Luana teve que sair para estudar fora. Essa foi a maior dificuldade nossa, a falta de educação no campo. Estudaram até o ensino médio, o Maiúson não estudou mais, terminou o ensino médio e parou. Por opção dele mesmo, não que a gente queria, a gente queria que ele fosse estudar, mas ele não quis sair daqui. E a Rosemari não tem folga não. Além de dar conta das tarefas domésticas, ela ainda trabalha bastante aqui no campo. São muitas responsabilidades. Cuidar da plantação e organizar a rotina da propriedade são só algumas delas. Levantar às 5 horas da manhã, fazer comida, cuidar da casa, dar com a horta, para a cozinha, que nós somos uma agroindústria. Então tem que fazer de tudo um pouco. E cuidar dos filhos, cuidar do marido. O Maiúson, que passa mais tempo por aqui e ajuda no trabalho do dia a dia, garante que a mãe é bem exigente. O maior motivo de orgulho para a Rosemari é que os filhos também escolheram esse caminho e aprenderam o principal, o valor da família. O carinho com a família. Eu acho que o amoroso, o ser assim, sabe, chegar a ter aquele carinho com os pais. Isso faz toda a diferença para nós, pais. Saber que os filhos vão na igreja todo domingo, que eles têm a rotina deles, mas não de sair fora, sempre toando a propriedade. Isso deixa a gente muito contente, sabe? Tudo que eu sei hoje em dia, aprendi tanto com ela, como com o pai, aprendi tudo. Hoje, o cidadão que eu sou, a pessoa que eu sou, é graças a ele. Feliz Dia das Mães e muito obrigado. Me sinto muito agradecido por tudo que você fez por mim, pela minha vida. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães e muito obrigado. Pensa que acabou? Ainda não acabou a homenagem às mães. Daqui a pouco vamos conhecer a dona Luciana, mãe, avó e produtora rural. O Terra Boa volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E voltamos com o nosso Terra Boa, aqui da Fazenda Experimental da PUC Paraná. Município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Como prometido no bloco passado, nesta homenagem ao Dia das Mães, você vai conhecer agora a história da dona Luciana. Ela é mãe e avó. Ah, e agricultora. Com muito orgulho. Esposa, mãe, avó, dona de casa e agricultora. Tudo isso em uma só. Essa é a Luciana. Uma mulher que cresceu na zona rural de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. E aqui fixou suas raízes. Desde meus pais, meus avós, que são agricultores, eu me criei na agricultura. E hoje sou agricultora, feirante. Então, para mim, é uma satisfação, né? Estar sendo agricultora, plantando, levando, alimentando a mesa de mães, filhos, netos que comem. Hoje a Luciana vive nessa propriedade com a família e cultiva hortaliças orgânicas. Foi aqui que criou os três filhos. Para ela, um privilégio. Para mim, essa é uma coisa mais linda, eu conseguir manter os meus filhos ao meu lado. Família unida, não tem explicação, não tem valor que pague. Viver no campo também tem seus desafios. A trajetória da Luciana é repleta deles. Mas momentos como esse, com a família reunida até na hora do trabalho, compensam qualquer dificuldade. Quando eu tive meus três filhos, aí tem um rio que passa, não tinha nem ponto para a gente chegar até aqui. Então, eu carregava eles embaixo, em cima de um trator, para lá e para cá, que a gente não trabalhava só aqui. A gente trabalhava 10 quilômetros longe daqui, então eu tinha que levar eles juntos. Sair com uma madeira, tudo, né? As crianças para o dia. E voltar à noite, não tinha luz. Aqui foi bem, né? Então, hoje, aqui é muito bom. Mas foi muito sacrifício para passar esses 30 anos aqui. E os filhos, hoje adultos, ainda moram aqui, pertinho dela. Um deles é a Priscila, que decidiu seguir os passos da mãe. Hoje eu tenho os meus filhos e eu vejo que tudo que ela fazia para mim, eu faço para os meus filhos, né? Tudo que ela me ensinou, hoje eu estou passando para a minha filha e para o meu filho. Então, ela me ensinou desde a cozinhar, a fazer tudo, cuidar de uma casa. Ela nunca foi pegar na minha mãe e falar assim, ó, faça assim. Mas ela sempre falou assim, me observe para você não sofrer. A rotina da Luciana é corrida, mas é claro que ela sempre encontra um tempinho para brincar com os netos. Uma forma de ser mãe mais uma vez. E esse exemplo de amor também passa para as outras gerações. Vai na roça juntas, faz bolo, faz muita coisa juntas. A pequena Isabela até se emociona ao falar da avó. Ela é muito querida, ela sempre deu muito carinho para a gente. E a grande recompensa para a Luciana é ver a família unida até nas adversidades. A gente, como pai e mãe, a gente senta e conversa com os filhos. Quando está bom, você conta, ó, está bom, vamos junto. Quando está ruim, o filho daí não tem coragem de abandonar o pai e a mãe. Eu passei um trecho pesado de cirurgia, tudo o que fiz. São os momentos bem difíceis da vida, mas superei e estou aqui. Graças a Deus e a Nossa Senhora. Por isso que eu falo, a fé renova a montanha e milagres acontecem. Com certeza. 23 pequenos produtores de alimentos de Arapongas na região norte do estado do Paraná receberam certificação de participação de um projeto piloto de sustentabilidade e de desenvolvimento rural. É uma parceria entre a Prefeitura e o SEBRAE. O objetivo é promover novas tecnologias, inovações, nessa transição entre a agricultura convencional para a orgânica. Quando se fala em alimentação saudável, os primeiros alimentos que vêm à mente são as verduras, legumes e frutas. Mas não basta vir do campo. Para ser ainda mais saudável, o ideal é que eles sejam orgânicos. O produto orgânico forma uma cadeia, porque ele beneficia o agricultor aqui, na hora da produção, que ele tem contato com menos agrotóxico, ele melhora a qualidade de vida dele e da família, na mesa dele, do que ele vai consumir, e também o consumidor final que vai receber um produto de qualidade, sem agrotóxico, que vai trazer muito mais benefícios para a saúde. Há oito anos produzindo tomates no município de Arapongas, na região norte do Paraná, em 2020, seu João Machado decidiu migrar para a produção orgânica. Uma é a questão de não usar agrotóxico mais, que prejudica a saúde da gente. E outra é a questão da comercialização, que fica muito melhor. Ele é um dos 23 produtores que participaram de um projeto piloto desenvolvido pelo município, que durante o ano de 2021, orientou agricultores sobre esse estilo de produção. A partir do momento que ele passou a conhecer e entender, ele viu que melhora muito a qualidade do produto, inclusive o valor agregado do produto dele. Passou-se a ser mais fácil o manejo, menos agrotóxico, melhor qualidade de vida para ele também, que não tem que mexer mais com esses defensivos, e na qualidade do produto que ele fornece. Capacitação que fez toda a diferença também para o seu Romildo. Mesmo com a experiência de cultivar orgânicos há cinco anos, ele conta que o acompanhamento dos técnicos trouxe ainda mais conhecimento. A gente achou que sabia tudo, mas eles veio a nos colocar para, assim, o que usar e a quantidade, como calcular e fazer essa conta, que para nós, na época, era só jogar o esterco e a planta estaria sadia. Então, a gente estava perdendo o produto e, às vezes, a planta não estava recebendo o suficiente que ela precisava. Então, com essa conta, com esse detalhe, agregou muito valor para nós aqui. Seu Romildo começou com uma estufa de tomates em 2017. E hoje, na área de dois alqueires e meio, ele cultiva mais de 40 produtos orgânicos. É daqui que sai o sustento da família. Tanto é que eu trouxe meus dois filhos para trabalhar na minha propriedade. Então, eles estão construindo a casa deles aqui, todos com recursos ganhados da produção orgânica. A transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica é gradativa. Após a capacitação, o próximo passo é buscar a certificação, que é a garantia de que o consumidor terá na mesa um produto mais saudável. Certificação que os dois produtores já conquistaram. Além de qualidade e a certeza de um melhor retorno financeiro, cultivar orgânicos melhora também a saúde do produtor. Na verdade, eu não queria usar mais o veneno, né? É só a saúde, né? Então, quando eu passava produto, veneno, algumas coisas, me sentia mal. Erdi o olho, queimava a pele. Aí eu resolvi que eu não quis mais, porque a gente já está numa certa idade, então a gente quer uma coisa melhor para a gente, para a saúde, né? Os alimentos orgânicos vêm ganhando espaço no mercado. Mas para atender essa demanda, é preciso aumentar a produção. E com isso, cresce também a dificuldade de encontrar os insumos livres de produtos químicos. Na nossa região aqui, não há nenhuma empresa que disponibiliza os insumos pro orgânico, voltado para o orgânico. Tanto que esterco de gado, ou cama de frango, ou esterco de galinha, você tem que conseguir com pequenos produtores, em pequena quantidade. O transporte dessa pequena quantidade fica inviável para a agricultura orgânica. Mas mesmo com as dificuldades, cultivar os produtos orgânicos tem valido a pena. Quando a produção orgânica tem a mão de obra, se torna viável. É onde a agricultura familiar tem se sustentado na área, aqui na agricultura. Hoje é um domingo muito especial, domingo, dia das mães. E a nossa produção separou um trecho do programa Divina Receita, apresentado pela nossa companheira Olga Bongiovanni. Ela conversando com os telespectadores, contando a história de uma mãe. Mexeu muito comigo. Tenho certeza que vai emocionar você também. Você sabe o valor, por exemplo, que tem uma cebola. Eu colhi já as minhas cebolas aqui. Você sabe o tempo que tem, né? Até você plantar, cuidar e colher. E me ensinou que isso era pra vida. E foi tão bom esse ensinamento da terra, de que você precisa ter o tempo do preparo da terra, o preparo pro terreno, praquilo que você quer fazer na vida. Não é só pra plantar cebola, salsinha, tomate, sei lá o quê. Preparar o terreno praquilo que você quer fazer no futuro. Isso a gente aprende com mãe. Eu aprendi com a minha. Depois, da terra pronta, a gente planta. E quando a gente planta um pensamento, uma ideia, um projeto, a gente cultiva. Porque se a gente não cultivar, morre. Eu tenho ouvido e lido muito dos meus seguidores, você que tá aí do outro lado, que diz assim, Poxa, Olga, a minha planta morreu porque eu dei muita água. Ou a minha planta morreu porque eu esqueci de dar água. É isso. O cuidar é isso. É o tempo certo. E é o tempo certo da gente olhar aqui também na frigideira. Olha isso. Olha aqui na frigideira o tempo certo da cebola, do alho. E depois que a gente plantou, que a gente tá cuidando, se não vem a chuva, a gente rega lá com o regador, não é mesmo? A gente sabe que o nosso sonho, o nosso objetivo tá indo. Mãe diz isso. Ah, minha mãe me ensinou isso. Não desista. Mas aí vem a tempestade. E destrói a nossa plantação. E acaba com o nosso sonho, com o nosso objetivo. E aí o que a gente faz? Vai lá na roça, chora, fica triste, a plantação toda foi embora, a geada matou, a chuva de granizo. O sonho morreu? Não. A gente começa tudo outra vez. A gente prepara a terra outra vez, coloca a semente de novo. E assim é com a nossa vida. Assim a gente faz com os nossos sonhos, com os nossos objetivos. Isso mesmo. Mãe, ensina isso pra gente. E eu, eu procurei passar isso pros meus filhos. É ou não é de emocionar? Claro que é. E pra gente encerrar o programa de hoje, uma foto enviada pela Maria Emília, engenheira agrônoma do estado de Goiás, em homenagem à mãe dela. Olha o que ela escreveu sobre a mãe dela. Se eu enxerguei mais longe, é porque me apoiei em ombros de gigantes. Mãe, minha dona onça, meu maior orgulho é ter você como espelho e como principal apoio nessa jornada, que é a vida. Tenha certeza que carregarei sempre todo o seu legado e ensinamentos. Você é gigante em amor, generosidade, força e resiliência. Um feliz dia das mães a todas, guerreiras, leoas, onças, que lutam todos os dias por nossas famílias. E sem vocês, nada seríamos. Bela homenagem, hein, Maria Emília? Parabéns! Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Feliz dia das mães pra todas as mamães. Quer rever esse e outros conteúdos da nossa programação? Acessa lá o nosso canal do YouTube. Tá tudo lá! Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente! Fiquem todos com Deus.